Para além das competições, as Olimpíadas são vistas pelas cidades-sede como uma oportunidade única de mudar a forma como nos relacionamos com ela. Um dos investimentos mais importantes, segundo o conselheiro do COE, Felipe Bovi, foi a mobilidade, que permitiu a integração dos modais de transporte, ônibus, trem e metrô. Um dos projetos de transporte, um novo conselheiro do Transolimpico no sul do Rio, um novo conselheiro do Ciauduto, conectando a zona do Bara. A total investimento é de 11 bilhões de dólares, mas esse investimento é maior do que Londres, é igual a mesma que Beijing. Public transporte no Rio, 7 anos atrás, foi em uma posição muito difícil, muitas buscas que tinham dificuldades, a metro não era muito grande, a Supervia e a suburbanação, foram em uma boa condição. Para os jogos, o Bid de Rio, feito pelo governo federal, o governo federal, o governo federal e a cidade, promisos a fixar o sistema de transporte, para completar com várias línguas de BRT, para renovar parte do metro, para adicionar uma linha de metro, para adicionar um tramação, um VLT, no centro do Rio. E tudo isso, quando você colocou tudo isso no mapa, você recebe um mapa de transporte público, como você tem em Paris, como você tem em Londres. E isso é o primeiro tempo, desde a independência do Brasil, que Rio tem um mapa de transporte público, com um bom transporte público para uma grande parte da população. A partir de tudo o que vimos até aqui, desde legado até investimentos, qual o maior desafio do esporte para o Brasil? Quem responde é a especialista em políticas públicas estratégicas e desenvolvimento, Maureen Flores. Olha, o maior desafio do Brasil hoje é manter o esporte na agenda política. Nos últimos 10 anos, o Brasil viu alguns financiamentos por parte do governo federal e do governo estadual. para a inovação do esporte. Editais da FAPERG, editais do CNPq, do próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação e do CNPq. Bom, os jogos terminaram. Nós estamos agora no processo do Game Time. E agora? O que vai acontecer com a inovação do esporte? Qual é a garantia que nós temos que esses agentes financeiros do sistema de inovação brasileiro continuarão a financiar a inovação do esporte? Porque isso veio com os jogos. Os jogos realmente foram uma catapulta, como em outros lugares do mundo, o mesmo aconteceu na Austrália, o mesmo aconteceu em Barcelona. Foram uma catapulta para as questões de inovação no esporte. Com o fim dos jogos, fica uma pergunta no ar de que qual será a prioridade dada a esse tema agora dentro do conjunto de prioridades das políticas públicas voltadas à inovação. O Brasil tem uma tradição de políticas públicas de inovação voltadas à agricultura, voltadas à energia, voltadas a energias renováveis, também voltadas à energia no sentido de óleo e gás. E o esporte? Será que ele vai se manter nessa pauta? Não estou aqui discutindo qual é a prioridade, mas sim a questão da permanência do tema na agenda política. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada a você, telespectador, que acompanhou esse especial com a gente. A nossa programação olímpica não para por aí. Ainda vai rolar muita coisa legal. Aproveite para conferir tudo o que está acontecendo no nosso site ou acesse também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar sugestões para o nosso e-mail. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus